Cinco mil torcedores compareceram ao estádio Willi Davis em Maringá, confronto da oitava rodada. E com nove minutos, lançamento de João Denone para Bianchi. Eram dois zagueiros do Azores na bola, ninguém cortou e Bianchi bateu firme por baixo das pernas de Fabrício. 1 a 0 Maringá. O Maringá controlou o jogo. Robertinho, neste lance, mandou para fora. Na reta final do primeiro tempo, Bianchi cruzou e Willian tirou praticamente em cima da linha. Mas no último lance do primeiro tempo, Robertinho cobrou escanteio e Max Miller mandou de cabeça 2 a 0 Maringá. Na volta do intervalo, o Azores não conseguiu descontar. Foi o Maringá que, aos 48 minutos, fez o terceiro. Bola de Caio Felipe, a zaga da gralha falhou de novo e Matheus Moraes fechou o jogo. Maringá 3, Azores 0. O Maringá sobe para 14 pontos na zona de classificação. Já o Azores amarga oito jogos sem vitória. O time está em penúltimo na tabela com quatro pontos. Infelizmente, pegamos uma sequência difícil de jogos. E acabamos falhando, perdemos alguns jogadores por lesão também, por cartão. Ou então pela sequência de jogos. E isso vem fazendo com que a gente consiga ter solidez na defesa. Infelizmente, algumas tomadas de decisão, como eu já havia falado, estão se concretizando em gols para o adversário. Então, é alguns ajustes, já que não temos tempo para treinar. Conversar bastante e tentar ajustar isso para que a gente não sofra mais gols. E assim a gente vai estar mais próximo do nosso objetivo, que até agora a gente não conseguiu, que é a vitória. O Azores Pato Branco volta a jogar no domingo contra o Foz. O jogo será no Estádio Os Pioneiros às 18h30.